As recentes eleições presidenciais no Brasil, com o triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva para governar pela terceira vez o maior país da América do Sul, marcaram uma reviravolta política importante com impacto mundial. O líder progressista Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para de novo governar o Brasil nos próximos quatro anos, de dois mil e vinte e três a dois mil e vinte e seis. Lula venceu as eleições liderando uma coalizão de partidos políticos de um amplo espectro político e ideológico. O triunfo eleitoral de Lula desperta a esperança de dias melhores para o povo brasileiro. Abrirá novo ciclo político e descortina a possibilidade de construir um Brasil democrático e soberano, com desenvolvimento nacional, crescimento econômico e progresso social. A eleição de Lula repercutiu positivamente no mundo. Chefes de Estado e de governo saudaram a eleição do líder brasileiro. Entre estes, os presidentes Xi Jinping, da China, Joe Biden, dos Estados Unidos, Vladimir Putin, da Rússia, Emmanuel Macron, da França, Alberto Fernandes, da Argentina, Miguel Dias Canel, de Cuba, Nicolás Maduro, da Venezuela e muitos outros. Reina no mundo a expectativa de que o Brasil volte a desempenhar um papel positivo no cenário internacional, contribuindo para o multilateralismo, a construção do mundo multipolar e a paz mundial. Em seu terceiro mandato, Lula poderá reforçar as Nações Unidas, os organismos multilaterais, o BRICS e a CELAC, a Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos, além de fortalecer as relações bilaterais do Brasil com todos os países que constituem a comunidade internacional. A presença de Lula na COP27, recentemente realizada no Egito, já foi um sinal disto. Ele assumiu compromissos com a governança global, o multilateralismo, e a paz. O sociólogo e professor de relações internacionais, Legene Miran, falou a nossa reportagem sobre o tema. As eleições de 2022 foram, talvez, as eleições mais importantes e mais disputadas entre todas as nove eleições que aconteceram desde 1989. É bom lembrar que o povo brasileiro ficou sem escolher presidente entre 1960 e 1989. E desde que saiu da prisão injusta e arbitrária, a que foi submetido por 580 dias, o presidente Lula tem sido, tinha sido, estava sendo apontado como o favorito nas pesquisa. E uma eleição duríssima, disputadíssima, muito reinida, com praticamente duas candidaturas competitivas, uma eleição polarizada. Mas o tempo todo do ano inteiro dessas eleições, desde o final do ano passado, Lula já despontava como o primeiro favorito, o primeiro nas pesquisas. Nós viveríamos uma situação inédita de o único candidato à reeleição no Brasil perder, não ser reeleito, o que acabou acontecendo. O Lula poderia ter vencido no primeiro turno. Faltaram 1% dos votos. Mas venceu no segundo e não venceu por pouco, como se diz. O candidato que o Lula apoiou em 2018 teve 47 milhões de votos. Agora o Lula teve 61 milhões. 14 milhões a mais. O presidente candidato à reeleição teve 57 milhões em 2018, agora 59. Cresceu quase nada. Mas e a repercussão da eleição do presidente Lula no mundo, na geopolítica mundial? Isso eu venho falando praticamente todos os meus comentários no ano de 2022, foram na linha de que o mundo estava aguardando a posse do presidente Lula agora no dia 1º de janeiro de 2023. O mundo, mais do que aguardar após uma boa parte do mundo, ocidental e oriental especialmente, torcia para a vitória do presidente Lula. Porque a vitória do seu oponente, do que foi candidato à reeleição e perdeu, a vitória dele significaria um certo alento para as forças de extrema-direita e fascista no mundo, especialmente a oposição republicana nos Estados Unidos. Portanto, não há dúvida entre a maioria dos analistas internacionais de que o mundo, mais do que esperar a posse do presidente Lula, estava de fato torcendo pela sua vitória. Mas qual é o impacto disso? O impacto disso, em primeiro lugar, é fortalecer as forças democráticas antifascistas e a construção de uma frente ampla mundial contra o nazifascismo. Esse é o primeiro aspecto do significado da vitória do presidente Lula. Mas o segundo aspecto é fortalecer, consolidar o mundo já claramente multipolar com a chegada do Brasil no cenário internacional. Então nós vamos ter a China, vamos ter a Rússia, temos o Brasil e a Índia que deve se afastar da órbita do imperialismo estadunidense. Portanto, o presidente Lula deve voltar a estabelecer grandes e amplas relações com a República Popular da China, o nosso maior parceiro comercial e foi muito maltratada por esse governo fascista que agora vai se retirar da cena política. Então, com muito entusiasmo, eu estou vendo um alento para os povos do mundo inteiro, para os democratas, com a vitória do presidente Lula. A CIDADE NO BRASIL